Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente Ministério Público de Contas. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. Passamos a ata da sessão anterior. Os senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada. Passamos a pauta. Perdão, a ata. A pauta mesmo, a pauta. É o processo número 21.797, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem concedo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Procurador Sérgio. Senhora conselheira, senhores conselheiros, tratos altos da tomada de contas da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, de 2016, 2015, composta de um volume de responsabilidade do senhor Antônio Matos da Silva, presidente da época, caminhada para julgamento, conforme estabelece o artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal de 88, artigo 61, 2 também da Constituição Estadual de 89, artigo 36, artigo 1 da Lei Complementar Estadual, 38, barra 93, e 6, inciso 3 do Regimento Interno deste Tribunal. Estou constatado pela DAF que o responsável não apresentou a pressão de contas da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, referente ao exercício 2015, no prazo constitucional definido no artigo 23, parágrafo 1 da Constituição Estadual de 89. Assim, o presente feito foi autuado como tomada de contas e encaminhado a DAF para análise. A segunda inspetoria exarou o relatório de análise técnica de folhas 7 a 24, concluindo pela irregularidade das contas, devendo o senhor Antônio Matos da Silva, presidente da época, ser notificado para prestar esclarecimentos sobre os achados pontuados no relatório de contas anuais de gestão. Citados os senhores Antônio Matos da Silva, presidente da Câmara Municipal à época, e Edson Pereira Guimarães, contador, as folhas 48, barra 55, esses não deram entrada na secretaria das sessões de quaisquer documentos, em cumprimento aos expedientes de folhas 48, barra 55. Caminhando a documentação do Ministério Público Contas, o feito recebeu o parecer do Luiz Procurador João Isílio de Belo Neto, de folhas 59, barra 60. Após essa data, encaminhou o feito à secretaria das sessões para que fosse feita a juntada da documentação constante do protocolo 14961777098720 e número 149804755632, e, posteriormente, o processo fosse encaminhado à DAF para análise. Folha 78, acertando a secretaria das sessões, informando que a documentação de folhas 63, barra 77 é de natureza intempestiva. As folhas 80, barra 84, relatório de análise técnica da 2ª IGC, concluindo pela irregularidade das contas, confundo no artigo 51, esses três, a linha A e B da Lei Complementar nº 38, do A, 93. Caminhando novamente feito ao Ministério Público Contas, o Luiz Procurador João Isílio de Belo Neto emitiu o parecer às folhas 89, barra 90, dos autos. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Antônio Matos da Silva, presidente, e do senhor Edson Pereira Magalhães, contador, autuada sob a forma de tomada de contas, mediante comunicação da DAFO, ante o descumprimento das disposições contidas na Resolução TCE nº 87, barra 2013. O feito já foi objeto de pronunciamento de mérito por este parquê, em 9 de maio de 2017, ocasião em que foram ratificadas as conclusões da área técnica pela irregularidade das contas, e respectiva aplicação de multa sanção aos responsáveis, considerando que estes não aproveitaram a oportunidade do contraditório quanto às seguintes irregularidades. Um, envio intempestivo da presente prestação de contas. Dois, patrimônio líquido não confirmado no balanço patrimonial em razão da inconsistência dos saldos das contas de bens móveis e imóveis, quando comparados ao inventário analítico de bens. Três, ausência de implantação do sítio oficial na rede mundial de computadores, incluindo o portal de transparência com acesso público e serviços de informação cidadão. E quatro, ausência de criação de controle interno, contrariando a exigência contida na resolução TCE nº 76, barra 2012. Contudo, em 2 de junho de 2017, a relatoria autorizou a juntada de defesa apresentada intempestivamente pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, remetendo-a à instrução complementar. O relatório conclusivo de análise técnica, as folhas 80 e 84, acatou os argumentos relativos à implantação tardia do controle interno do Legislativo de Rodrigues Alves, ponderando acerca da boa-fé do gestor para se enquadrar na determinação contida na resolução TCE nº 76, especialmente pela nomeação de um servidor para responder pela unidade, ainda no exercício de 2015. Contudo, a instrução ratificou as demais irregularidades anteriormente apontadas. O processo retornou ao órgão ministerial em 13 de setembro de 2017. Compulsando os autos, vale destacar que os documentos acostados para justificar as divergências nos saldos das contas dos bens móveis e imóveis apenas os alinharam aos valores constantes no balanço patrimonial, atribuindo às divergências iniciais as falhas na implantação do sistema de patrimônio da Câmara. Todavia, conforme informações constantes nos anexos 7 e 10 da PCA junto ao sistema de prestação de contas, houve execução de obras de reforma e ampliação na Câmara durante o exercício, com o respectivo desembolso no montante de R$ 55.251,28, ou seja, houve valor agregado ao ativo imobilizado sem a respectiva escrituração contábil e, consequente, reflexo no patrimônio líquido doente. Portanto, permanece a inconsistência do balanço patrimonial que não contempla a totalidade das variações ocorridas no patrimônio da origem. Ante o exposto e considerando que o sítio oficial da Câmara de Rodrigues Alves, apesar de criado, não apresenta informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da origem, prejudicando a transparência necessária e o acesso à informação, este MPC opina no seguinte sentido. 1. Pela emissão de acordo, considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, referente ao exercício de 2015, responsabilidade do Sr. Antônio Matos da Silva, com fulcro na linha B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. 2. Pela aplicação de multa à sanção ao Sr. Antônio Matos da Silva, dosada a critério do plenário, em razão das graves infringências às normas legais verificadas nos autos, consoante e disposto no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93. 3. Pela aplicação de multa à sanção ao Sr. Edson Pereira Magalhães, contador, dosada a critério do plenário, em razão das inconsistências contábeis verificadas nos autos, que prejudicam a fidedignidade do balanço patrimonial da origem, conforme o artigo 89, inciso 2, do mesmo diploma legal. E 4. Pela notificação da origem, a fim de que promova os ajustes dos saldos patrimoniais, bem como assegura o direito fundamental de acesso à informação em conformidade com os princípios básicos da administração pública sob pena de responsabilidade, bem como a exasperação da análise nas próximas edições da matéria. É o pronunciamento. Agradeço ao Ministério Público por seu pronunciamento. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe-me a retirada urgente. Antes de exposto, eu voto. Pela emissão de acordo, considerando irregular a presente tomada de contas, na verdade, pressão de contas, da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015, e a responsabilidade do Sr. Antônio Matos da Silva, Presidente da Câmara Municipal, a época com o fulcro do artigo 51, inciso 3º, Línea B, da Lei Estadual nº 32, barra 93, em face de grave infração da norma legal ou regulamentar de natureza, contas, financeiro orçamentário, a pressão patrimonial. Pela aplicação de multa sanção ao Sr. Antônio Carlos, Antônio Matos, desculpe, o fulcro do artigo 89, inciso 2, da Lei nº 38, 93, do valor de 7.140, pela aplicação de multa ao Sr. Edson Pereira Magalhães, contador à época, em 3.570, pela notificação da origem, a fim de que se promulguem os ajustes dos Estados patrimoniais, bem como assegure o direito fundamental de acesso à informação em conformidade com os princípios básicos da administração pública, sob pena de responsabilidade, bem como exasperação da análise nas próximas edições da matéria, após a formalidade de estilo pelo arquivamento da Excelência. Eu venho o voto. Agradeço o novo conselheiro relator, em votação. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator. O problema é que nós estamos já na prestação de contas de 2015. De 2015 é o marco dos inventários. Então, por isso, a conta está irregular na íntegra. Aí, então, tem a multa, concordo com tudo isto aqui, mas eu queria apenas fazer uma notificação ao atual gestor para que ele, então, providencie a correção do inventário dos bens móveis e imóveis no prazo de 120 dias, caso ainda não tenha feito, porque esta é a medida do marco de 2015. Então, acompanhe na íntegra o voto do nobre relator. Apenas com esta... É cabível, Excelência. É cabível pertinente. Desculpe-me até pela não atenção ao fato. Acompanhe o voto aí. Conselheiro Antônio Cristóvão. Qual o relator, Sr. Presidente? Conselheiro Ronald Polanco. Conselheira do Sine Benício. Excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto. Nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 23.940. Continua como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo. De faria, quem conceda a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, não procurador, Sra. Conselheira, Srs. Conselheiros. Agora, trata-se de denúncia formulada pelos vereadores Antônia Cláudia da Conceição Lima e Júcio Mar Pessoa de Souza na Câmara Municipal de Senador Guilmar noticiando possíveis irregularidades na Prefeitura Municipal daquele município analisada a documentação vista as folhas 02-11 e considerando o critério legal aplicado conforme o artigo 85 da Lei Complementar Estadual 38 do Arro 93 combinado com o artigo 143, inciso 1 do Regimento Interno deste Tribunal a presente denúncia preenche os requisitos autorizativos que sugerem o seu recebimento. Encaminhado a documentação da Sardafo foi elaborado relatório de análise técnica de folhas 24-26 culminando por considerar que a presente denúncia preenche os requisitos consteindo o artigo 146, inciso 1 do Regimento Interno formalizando o seu recebimento porém, constata-se que a presente denúncia não possui elementos comprobatórios das irregularidades apontadas pelos denunciantes razão pela qual essa inspetoria sugere seu arquivamento. Acaminhado o processo ao Ministério Público de Contas houve o pronunciamento da ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 30-31 dos autos relatório excelente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de denúncia formulada pelos vereadores Jusimar Pessoa de Souza e Antônia Cláudia da Conceição Lima ambos da Câmara Municipal de Senador Guilmar noticiando a existência de possíveis irregularidades na Prefeitura daquele município. Sustentam os denunciantes que os senhores André Luiz Tavares da Cruz Maia e José Avelino Neto respectivamente prefeito e secretário de comunicação social do município fizeram circular o informativo da Prefeitura Municipal fazendo promoção pessoal do chefe do executivo com a utilização de recurso público e em desacordo com os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade estabelecidos pelo artigo 37 da Constituição Federal. O relatório de análise técnica verificou que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade bem ainda que não existem elementos comprobatórios da irregularidade apontada pelo que sugeriu conhecimento da denúncia e no mérito pelo seu não provimento com o consequente arquivamento. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 5 de dezembro de 2017 sendo que o prazo a que se refere o capte do artigo 148 do Regimento Interno do Tribunal de Contas foi suspenso no período de 11 a 15 de dezembro em virtude de férias da procuradora que este subscreve bem como do recesso natalino. Analisando as peças constantes do feito verifica-se que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade. Eis que foi redigida em linguagem clara e objetiva contém o nome dos denunciantes bem como a matéria de competência deste tribunal e o responsável está sujeito à jurisdição desta Corte de Contas devendo ser conhecida. Quanto ao mérito constata-se que a denúncia não deve ser acolhida eis que destituída de provas da irregularidade apontada. Embora os denunciantes tenham noticiado que o prefeito e secretário de comunicação social do município de senador Guiomar fizeram circular o informativo da prefeitura fazendo promoção pessoal do atual chefe do executivo com a utilização de recurso público juntando para tanto o demonstrativo de um empenho cujo credor é a empresa Acre Publicidade Limitada. O fato é que a emissão deste empenho ocorreu em 18 de maio de 2009 data bem anterior à administração atual do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia. Ademais, o ente municipal em resposta à solicitação deste tribunal informou que até aquela data não havia sido realizado nenhum pagamento em favor das empresas de publicidade. Em consulta realizada ao sistema de prestação de contas da análise de empenhos emitidos até o mês de agosto de 2017 constata-se que não houve nenhum pagamento em favor da empresa Acre Publicidade Limitada nem tampouco nenhum pagamento de valores relacionados aos serviços de publicidade o que afasta a comprovação da irregularidade inicialmente apontada. Ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento da presente denúncia e no mérito pelo seu não provimento com o consequente arquivamento dos autos. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para... Seu lei, se custa do feito efetivamente adota e incorpora o transcrevo da íntegra para o seu ministerial que torna o meu voto. Em votação Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão Acompanho o relator Conselheiro Ronaldo Palanco Conselheira do Sineia Benítez de Araújo Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 21.808 Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro quem conselha a palavra. Excelência, eu queria tirar esse processo de pauta porque chegaram alguns documentos que deram entrada em vez de diretamente ao processo demorar um pouquinho mais na tramitação então eu retiro de pauta para a nova nossa. Retirado de pauta o processo 21.808 passamos ao processo 14.830 Tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco quem conceda a palavra. Da mesma forma senhor presidente retiro de pauta o processo Retirado de pauta passamos ao próximo processo que é o 23.322 Continua perdão tem como relator a nobre conselheira do Sineia Benítez de Araújo quem conceda a palavra. Obrigada senhor presidente trata-se os autos de inspeção instaurada após solicitação da diretoria de auditoria financeira orçamentária por meio da comunicação interna número 650 de 23 de novembro de 2016 na qual noticia que após levantamento realizado nas prefeituras e câmaras municipais a partir do exercício 2014 não houve a recondução da despesa com pessoal ao limite legal contrariando o disposto nos artigos 23 de 66 da lei complementar número 101 barra 2000 esse processo é daqueles que você o tribunal já havia determinado a recondução e que o gestor então não não cumpriu essa determinação após a distribuição dos autos em 5 de dezembro de 2016 e posterior envio a DAFO a segunda inspetoria geral de controle externo considerando as diligências realizadas na prefeitura municipal de Jordão apurou a prática de ato que culminou no aumento da despesa com pessoal qual seja a concessão de horas extras nos exercícios de 2015 e 2016 nos valores de 4.634 reais e 40 centavos e 20.830 reais e 22 centavos respectivamente e a não recondução do percentual de despesa com pessoal ao limite previsto na LRF e se manifestou pela aplicação de multa responsável bem como a devolução dos mencionados valores devidamente corrigidos as folhas 227 e 255 em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa em 3 de abril de 2018 o gestor foi citado por meio do diário eletrônico de contas número 830 para oferecer defesa ou documentos capazes de afastar sua responsabilidade tendo o prazo transcorrido em Nauves certidão a folha 263 por fim o Ministério Público de Contas em manifestação subscrita por sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Zévedo Lima pronunciou-se pelo reconhecimento de irregularidade dos atos praticados que contraria o parágrafo único do artigo 22 e artigo 23 da lei complementar número 101 barra 2000 e consequente aplicação de multa com fundamento na legislação de regência bem como pela notificação da origem para cumprimento das determinações contidas no artigo 169 da Carta Federal é o relatório seu presidente senhores conselheiros com a palavra nobre procurador chefe do Ministério Público para o seu pronunciamento trato-se de expediente da diretoria de auditoria financeira e orçamentária noticiando que a despesa de pessoal do Poder Executivo de Jordão encerrou os exercícios de 2015 e 2016 respectivamente no patamar de 59,60% e 56,09% da receita corrente líquida acima do máximo permitido de 54% e sugerindo a averiguação da existência de possíveis atos nulos e descumprimentos da legislação pertinente em face da vedação de determinadas condutas a instrução verificou nos exercícios de 2015 e 2016 a tentativa de realização de atos vedados como a realização de processo seletivo simplificado para a Secretaria Municipal de Assistência Social cujas admissões não se realizaram o destrato do contrato com a cooperativa de trabalhadores Habitar Brasil analisado através do processo TCE número 22 770-2016 a aprovação da Lei Municipal 117-2016 que trata do aumento dos subsídios dos agentes políticos mesmo com excesso no limite da despesa de pessoal ademais observou a aprovação da Lei Municipal número 113-2016 que trata da reformulação da estrutura organizacional que foi novamente modificada pela Lei número 03-2017 esta última confusão de secretarias alteração e reestruturação de cargos comissionados extinguindo aqueles que não são de direção e chefia buscando corrigir os desvios existentes constatou ainda uma flutuação do número de funcionários nos exercícios de 2015 e 2016 um número maior de exonerações e de nomeações para cargos comissionados e de contratações de prestadores de serviços bem como a realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores autorizado pela decisão exarada no processo número 21-760-2016 com a ressalva da necessidade de redução da despesa e a prorrogação dos concursos públicos a que se refere aos editais 001-2014 e 001-2015 realizado pela Lei número 110-2016 ao final conclui que apesar do Poder Executivo ter tomado medidas para redução da despesa de pessoal continuou em patamar acima do permitido e praticou algumas condutas vedadas sem o estudo de impacto que estão sendo analisadas em processos apartados restando no entanto sem apuração o pagamento de horas extras vedado pelo inciso 5 do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal número 101-2000 e a falta de recondução da despesa ao limite legal pelo que sugeriu a responsabilização do senhor Elson de Lima Farias prefeito com fulcro no inciso 4 do artigo 5 da Lei número 10.028-2000 com efeito foi citado para defesa o responsável que não aproveitou a oportunidade o processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 15 de maio de 2018 compulsando os autos verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal número 101-2000 ao ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos o poder órgão fica proibido de praticar alguns atos entre eles a contratação de pessoal concessão de vantagem aumento reajuste criação de cargo alteração de carreira e pagamento de horas extras efetuados pela origem conforme relatório técnico de folhas 26 a 37 no caso específico a situação é ainda mais grave visto que o poder executivo do município de Jordão já se encontrava acima do limite de gastos com o pessoal quando da prática dos atos antes da adoção das referidas medidas o gestor deveria necessariamente ter reduzido o excesso do limite das despesas de pessoal não se tem notícia da realização dos estudos de impacto financeiro para a realização dos atos que aumentaram a despesa de pessoal contrariando os artigos 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal e vulnerando a regularidade dos mesmos verificou-se ainda a abertura de diversos processos um deles ainda pendente de julgamento que cuidam de assuntos correlatos e impuseram multas ao gestor mas nenhuma com base na lei 10.028 barra 2.000 bem como diversas medidas com vistas a adequação da despesa de pessoal que não foram suficientes mas que devem servir de balizamento para a dosimetria da pena ser aplicada ante os postos esse ministério público de contas acompanha a instrução e opina pela irregularidade dos atos praticados que contrariam o parágrafo único do artigo 22 da lei complementar federal número 101 barra 2.000 e o artigo 23 pela aplicação de multa ao responsável senhor Elson de Lima Farias que não apresentou qualquer justificativo ou excludente dosar a critério do plenário com fulcro no inciso 4 combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da lei federal número 10.028 barra 2.000 e ainda pela notificação da origem para cumprimento das determinações contidas no artigo 169 da constituição federal de 88 combinado com o artigo 23 da lei complementar federal número 101 barra 2.000 é o pronunciamento palavra nova do conselheiro relatora para proferir o seu voto obrigada excelência posto isso considerando a manifestação da dafo e do ministério público de contas voto pelo reconhecimento da anulidade dos atos praticados pelo senhor prefeito municipal de jordão que resultaram no aumento da despesa com o pessoal no período apurado com fundamento no artigo 21 inciso 1º da lei complementar número 101 barra 2.000 e de que não houve a recondução do limite em desacordo com previsto nos artigos 23 e 66 do já referido diploma legal pela aplicação de multa ao senhor Elson Lima Farias com fundamento no artigo 5º inciso 4º da lei 10.028 inciso 2º do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 no valor de 14.280 reais em virtude da não adequação da despesa com o pessoal ao limite legalmente previsto prática de atos que resultaram em provimento de cargo admissão ou contratação de pessoal quando a despesa com o pessoal encontrava-se acima do limite máximo permitido para a espécie contratação de horas extras fora das hipóteses excepcionais legalmente admitidas quando o limite máximo permitido já estava ultrapassado considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23.3 e 63.2 da lei complementar estadual número 38.93 notificação do gestor para que proceda a correção das irregularidades constatadas no presente feito nos termos da lei estadual número 101.2000 da lei complementar estadual lei complementar número 101.2000 de tudo dando ciência a este tribunal de contas devem ser encaminhada cópia do acordo que vier a ser proferido a DAF para acompanhamento e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto com a relator conselheiro Antônio Jorge Maneiro com a relator conselheiro Antônio Cristóvão com a relator conselheiro Ronald Palato com a relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relator o processo 124.280 e o processo 24.413 eu retiro de pauta dado a ausência justificada da nobre conselheira relatora na Lu Maria assim sendo dou por encerrada a pauta da sessão do dia de hoje e passamos as comunicações não havendo expediente com a palavra o nobre procurador-chefe do Ministério Público de Contas obrigado senhor presidente eu quero apenas cumprimentar todos os presentes e agradecer para aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje muito obrigado palavra está no pleno doutor José Augusto da mesma forma excelência e dão um bom final de semana também a todos conselheiro Antônio Jorge Malheiro boa excelência cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias mesmo sentido senhor presidente cumprimentar todos conselheiro Ronald Palaco também a mesma forma presidente cumprimentar todos e bom fim de semana conselheira do CNEB de Araújo agradecer senhor presidente que nos ajudam a tornar possível a sessão e desejar também um bom dia a todos da mesma forma eu dou meu agradeço a presença de todos dou bom dia a todos aí desejando um bom final de semana agradeço o pleno novos conselheiros agradeço o Ministério Público de Contas e nada mais havendo a tratar dou por encerrada a presente sessão e convocada a hora para dia e hora regimental e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.